Oi, olá, olá, gente Contato Shopping Valtier Premium Nós estamos aqui no segundo andar, nesse endereço de baixo aqui Tem bancas também, mas aqui tem uma loja que foi inaugurada E é bem grande, eu vou mostrar pra vocês Aqui tá o contato, tá bom? Olha o folheto que legal que é Corpas pro size RP, moda pro size, né? Olha, Valtier Premium Esse cartãozinho cordeirosa é o daqui, né? E aquele ali é o geral, né? Aham Gente, olha só Olha essa loja, como ficou show Eles tem banca também lá no Shopping Valtier Mas olha aqui no Valtier Premium, como ficou linda Olha só como a loja ficou linda Olha, é toda enfeitada Tá vendo? Olha os vestidinhos Esse aqui vai até o G3, esse aqui vai por R$65,00 É atacado, varejo aumenta R$5,00 Esse aqui vai até o GG, que custa R$50,00 Em atacado Varejo aumenta um pouquinho Quantas peças são no atacado, moço? Peças Quatro? Quanto tá essa calça? Sem no atacado R$35,00 e no varejo R$40,00 R$35,00, R$40,00 Tem bolso Olha só Esses todos aqui vão até o G2? G3? Até o G3 E o preço? Desculpa, tá se atrapalhando aí E o preço deles? R$40,00 R$40,00, gente Até o G3 Olha só, olha só Olha esse aqui Que lindo Essa calça de cirrê Esse aqui acho que é um bode É um bode Tá quanto bode? Bode 25 25 bode Olha Olha os macaquinhos Pra quem é plus size e não achava um macaquinho Vai encontrar aqui até o G3, tá bom? Olha Calça Calça Olha que loja linda Olha só, gente Que loja linda Olha o chão Tudo brilhando E essas batas? Tá quanto? R$50,00 R$1,00 e R$2,00 R$50,00 e R$1,00 e R$2,00 Olha lá Que lindas E a calça? Está R$45,00 R$45,00 Opa Gente, olha Tem um telão aqui Mostrando os modelos Olha só Que lindo Que eu acabei de mostrar pra vocês Olha o macaquinho Macacão Essa calça está quanto? R$40,00 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 Até o G3 Baltier Premium, gente Uma loja imensa Linda Preços super legais Loja plus size Até o G3 Tudo novinho Tudo novinho Tudo maravilhoso Olha só Deixa eu dar um look Esse vestidinho aqui Está quanto? Está assim R$43,00 O conjunto fica R$75,00 E aí macacão longo Macacão longo está quanto? R$50,00 R$50,00 Os macacãos compridos Porque eu mostrei os curtos Que é R$40,00 Agora os longos E o vestidinho Vinho Aqueles Da ponta Qualquer um dos vestidos R$40,00 Olha só Até o G3 Até o G3 Gente Até o G3 Qualquer vestido R$40,00 Olha esse aqui O xadrez Desculpa Olha gente Que lindo Olha o detalhe Crepe de malha Sirê Crepe de malha Esse aqui É um tipo de suplex Né? Isso Olha Esse aqui Tem aquela telinha Então tem Os vestidos Macacão comprido E macacão curto E esse conjunto Aqui maravilhoso Que tem essa abertura Lateral na perna Uma amarração A calça Essa daqui É a mesma Daquela? Essa aqui é É Flair Ah tá Eu tô vendo Tem uma leve diferença E o preço? Bora É o mesmo preço? Sim Mesmo preço Sirê Flair E se Skinner Olha gente O bode O bode vai até Que numeração? Até o G3 Até o G3 Bode Xadrez E preto Ali é uma camisetinha Né? Esse é uma camisetinha Camisetinha Até Que número? Só o G3 Até o G3 20 reais 20 reais Olha gente Que legal Cadê? Que horas vocês abrem? Aqui é das 3 Às 14 3 da manhã Às 14 Aceita cartão? Só o dinheiro Só o dinheiro Envia pelo correio? Não Só na loja não Não entregue o ônibus também? Não Longe Entregue o ônibus Acima de 10 peças Todos esses que tá passando aqui Vocês têm, né? Pensam numa plus size elegante Então tem Nas bancas Valtier Tá? Mas inaugurou essa loja incrível Aqui no Valtier Premium Como eu já mostrei Tem Shopping Porto Tem Shopping Porto também, tá? 2, 4, 3 2, 4, 3 Aquele cartãozinho tá a todos os endereços, né? Eu vou mostrar de novo o cartãozinho E essa saia aqui que eu não mostrei? Essa aí é a saia mágica Ela veste 90 e eu mudei de diferente Nossa Acho que eu já vi na internet Você vai fazendo as amarrações, né? E vai mudando Olha esse vestido, que lindo Esse tá quanto? Esse tá 50 E 2, E 3, E 4 50 reais E 2, E 3, E 4 Olha, gente Ele é tipo um bordado Vou mostrar o endereço novamente Aqui tá os três endereços, né? Só pegar o cartãozinho Segundo andar Loja 21 Olha, gente Todos os endereços aqui Tá bom? Se você precisar Perguntar alguma coisa GG ou G4 Tá bom? Venham aqui então Conhecer a loja Beijos Até a próxima Tchau, tchau